Salve, salve, amigo nobre! Hoje tô aqui começando mais um videozinho pra vocês e como que vocês estão aí do outro lado da telinha. Ah, ah, ah! Seguinte, rapaziada, hoje, depois de tudo que aconteceu, eu conversei com meu pai, conversei com alguns amigos meus mais próximos e falei que eu queria fazer um churrasquinho bem simples em casa, lá na casa do meu pai. Tipo, mano, um tijolinho, uma carnizinha, uma coquinha, só pra gente poder trocar ideia, tá ligado? Juntar a galera, poder trocar uma mensagem de carinho. Claro, com todo cuidado, galera, a gente vai levar álcool em gel, vai levar máscara, vai levar as coisas, só que hoje eu quero me divertir, mano. Eu tô trancado em casa faz uns três dias, porque eu tava de repouso, por conta do acidente, tô de repouso, tô de molho, meu joelho já desinchou, ó, já consigo mexer, ó, tranquilão, só, esse aqui, tipo, tá um pouquinho defeituoso, mas esse aqui tá normal. Já consigo dirigir carro, não consigo dirigir moto ainda por conta da minha mão, mas o carro tá de boa, eu já fui pro mercado, já voltei, e hoje eu tenho que ir no mercado de novo pra poder comprar as carnes e levar lá no meu pai. Já conversi com meu pai, ele já tá dando umas preparadas em algumas coisas. Vou levar minha JBL hoje, mano, faz muito tempo que eu não ligava ela, e também eu quero muito fazer o quê, mano? Quero tentar soltar uma pipa. Tentar soltar a pipa com a mão esquerda, rapaziada, porque a direita, tá ligado? Consigo, mano, não tem nem força. Eu vou tentar ergar uma pipa lá na casa do meu pai, lá na rua, mas o importante hoje o foco vai ser o churas. Churas, música e conversa, tá ligado? Pra brincar, mano, pra se divertir. E, mano, o meu pai não sabe que eu tô dirigindo o carro. Você vai ver na hora que eu chegar lá de carro, bicho, bichinho vai me dar umas broncas, tão grande, tão grande. Então vamos passar no mercadinho, eu e minha namorada vamos ir lá, e a gente vai comprar as carnes, comprar tudo, tem que comprar. Então vamos lá, vamos pegar o carro e vamos dirigir. Então vamos agora de blindão pro nosso churrascão, né, meu anjo? Com certeza, tô morrendo de fome. Também tô. Vamos levar as roupas sujas agora lá pra casa do meu pai, porque a minha máquina aqui tá meio estragada, tá ligado? Então eu também, ó, vamos levar essa pipa azul aqui, meu anjo, ó, porque eu vou tentar ir uma pipa lá na casa do pai. Pô, deve achar que todo vídeo eu falo que eu tô com fome, né? Ah, é meu dragão, meu dragão. Lembrando, mais uma vez eu vou falar, eu consigo dirigir carro, já fui no mercado com a minha namorada, foi super de boa, né, amor? Olha, tá tranquilo, só me ajudou a mão mesmo. Porque a mão, eu consigo fechar os dedos agora, galera, ó, normal, só que tá com os pontinhos, então eu dou a marcha mais devagar. Então vamos partir agora pro mercado que a gente tem que comprar as carnes agora e a gente vai voltar já já. Ó, galera, olha a dificuldade que eu tenho pra poder entrar no carro. É demoradinho, mas não tem papel não. Puxou a mão pra cá, a perna é meio dura, sentou, veio pra cá, ó, puxa o barco de novo. E, Fih, zero bala pra dirigir, só vamos. Partiu, então. Esqueci a achar do carro lá fora. Ô, meu amor, deixa que eu pego, vai. Deixa que eu pego. Rapaziada, já tamo indo, mano, a gente tá muito perto do mercado, mãozinha tá de boa aqui pra dirigir, ó, pega certinho, ó, a marcha. Vem aqui, ó, trocou de boa. Então, fiquem despreocupados em questão da minha saúde, eu tô bem, tá bom? Então, ó, mercadinho é logo ali na esquina e a gente vai comprar uma carninha pra grelha. Daqui a pouco a gente tá na casa do pai pra preparar o nosso churras. Churras? Entre amigos, brincadeira, né? Pra gente se divertir, pra tirar uma situação ruim, né? É o melhor. Galera, ó, comprou umas coisinhas já, comprou umas coquinhas, pãozinho de alho. E agora a gente vai começar a festa, mano. Festa é entre asas, né, rapaziada? Só pra gente mesmo. Chegamos aqui na casa do pai, já coloquei o Subaru aqui pra gente descarregar as coisas. Não sei se vai dar pra mim poder guiar a pipa agora, galera, parece que tá sem vento, mas o churrasco vai rolar. Aí, tio, o churrasco vai ter hoje, hein, Fih? Ó, comprou umas coisinhas já. Vamos ver, cadê o pai? Oi, Dani! Tudo bom? Tá uma bagunça. Mano, não. Vem com você, olha aqui. Tá, vou. Eu vou olhar daqui. Nossa senhora! Hoje nós vamos fazer um churrasco, bora? Bora. Vamos comprar as coisas pra nós. Eba! Cadê o pai? Cadê o pai? Tá no parque, Fih. Ah, é daquele jeito. Como é que você tá? Tô bem. Vem. Vamos aqui. Paizinho. Cadê o pai? Nossa! Que isso, rapaz? Tá, tá, tá como? Tá, tá no casulo aqui, ó. Meu pai ficou o dia inteiro aqui, ó. Achei em TV, mexido. Sai de burro, pai. Cheguei hoje agora pra não fazer aqueles churras. Vamos fazer? Você vai fazer? Vai lá. Não, não. Pai, como que eu faço uma churrasca, pai? Olha isso aqui. O senhor vai ter que me ajudar hoje. Você me ajuda? Eu vou tentar erguer uma pipa ali na rua. Enquanto o pai vai arrumando ali churrasqueira, dos tijolos que a gente não devolveu ainda, eu vou tentar erguer um pipa agora. Galera, eu vou preparar a nossa churrasqueira. Eu trouxe o carvão aqui. A gente vai colocar uma mesa aqui pra fazer nossas coisas. E acendeu o fogo. Rapaziada, acendemos o fogo já. Colocamos a mesa. O Luquinha foi o primeiro a chegar, negão. Bate aí. E ó, a primeira coisa que eu quero colocar, mano, é um pãozinho de alho, que eu sou apaixonado por pão de alho. Tem um pãozinho, tem uma carninhazinha aqui. Nossa, tá aqui uma carnezinha, linguiça. Mano, um churrasquinho simples pra gente poder tirar uma pira. Amor, tá lavando a roupa? Tô, tô lavando a roupa suja. Roupa suja. Você não tem caso pra lavar a roupa, não? Não tem, nem na casa do pai limpar a minha. Você deve estar lavando, não é a minha namorada? Forja. Ah, forja, porra de você. E o bolo, pai? O bolo tava gostoso? Ah, que delícia. Ah, imagina. Eu não sou forjado, não, meu irmão. Vou fazer a carne pra nós, fechou? Ó, a primeira carninha na grelha já, o pai já tá botando o salzinho. É o churrasco caipira, tá? Pai, o pessoal, sabe o que o pessoal sempre me pergunta? Vira aqui, vira aqui, pra não ficar na fumaça. O Gui, você não vai devolver o tijolo? Um dia eu devolvo, rapaziada. Eu vou lá na conservação, vou devolver o tijolo pra eles, fica tranquilo. Deixa eu achar assim, caipira. Ah, só? Eu ia querer uma linguiçinha. Cadê o... Coloca o pão de alho aí, pai, na humildade? Calma, relaxa. Ah, eu quero o pão de alho, pô. Vou pôr, vou deixar. Coloca o pão de alho aqui, já tem um espacinho bem aqui, ó. Amor, já montou o Nargis da Zomo. Mano, esse nargis que a Zomo me deu aqui é muito bonito, mano. Sério mesmo. A presença da Zomo tá demais, né? Não, é, tô nervosa. Uma delícia. Ó, já saiu um pãozinho de alho aqui, eu já quero pegar um. Nossa, mano, esse pãozinho aqui é nervoso, mano. Deixa eu pegar ele. Ai! Ó. Hum! Mano, top, top, top! Tá quente? Não, não. Coloca. Quer um, pai? Não, agora não. Quer um, tio? Peguei. Sobrou, né? Nossa, tá gostosinho, mano. Eu só queria ver a hora que sair a carne, mano. A carne o bagulho é louco. Aí, ó, já saiu... Foi o quê, pai? Um minuto? Um minutinho, saiu a carninha. Quem quiser pegar aí, ó, pode pegar, rapaziada. Pega, nossa, mano, minha mãozinha tá doendo agora. Pai, fala pra você, com o ponto certo. Salzinho e tudo mais. Mano, essa carninha aqui merece um like, mano. Sério mesmo. Vai, ó. Deixa o like pela carne. Hum! 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 Acabou, Gui. Hum! Vamos ver. Hum! Não, eu vou falar aqui. Pai, o que que é isso, pai? Essa aqui é bem passada. Não. Bem passada? Mano, não tem um churrasco que meu pai não queima um pão de ar, mano. Não tem um. No outro ele queimou, nesse ele queimou. Olha a interna, hein, Fih. Hum! Fala lá pro meu pai, fala lá. Gui! Oi! Você deu vácuo na... Deu vácuo? Ô, desculpa, princesa. Eu fiz a sensação, uuuh! Desculpa, cuidado. A Dani chegou pra comer agora. É. Bora. Bora. Galera, ó. Vai fazer quase uma semana que eu não fumo na argila. Que eu tava, né, meio... Mascado, agora vai ser a primeira vez, ó. Vou tentar até fazer umas bolinhas. Trau, eu ainda consigo, né, Dani? Olha a cara da Dani. Quer que eu faça um dragão pra você? Peraí, Dani. Dá licença, vou trabalhar, filha. Pega o cara e leva pra lá. Não, eu ainda consigo fazer algumas coisinhas depois de uma semana. Quer dar um puxo, pai? Não. Então, vamos partir pro churrasco. Daqui a pouco vai chegar mais gente ainda. Eu quero fazer aquela rodinha de músicos, tá ligado? Que a gente sempre faz. Então, a gente vai dar mais volta. Vai, ó. Chegou mais um agora. Entra aqui, meu filho, entra. Rapaz, chegou o nosso violeiro agora, rapaziada. Agora vai ter música pra nós. Bip, bip, bip. Aí, puxo. Chegou. Olha, dá pra não deixar o motoco. Deixa aqui, ó. E aí, negão, de boa? Tudo é boa, né? Graças a Deus. Bote uma zerinha, filho. Esquece, estourado. Esquece. Deixa eu deixar aqui, rapaziada, a chave. Pronto. Já saiu o carro, saiu o ponto de coisa. Só falta o seu sabe o quê, nego? Não, só faltou uma musiquinha, mano. Vamos, então? Aí sim, bora. O salto de uma pulga, no salto de saruê, todo mundo. Aí, galera, ó. O churrasquinho já tá no mic no finalzinho. Tamo no roche. Só estamos esperando a roupa lavar, né, amor? Com certeza. Tem que ficar cheirosinho. Ó, o Gabi só tá no violão, fingindo que tá tocando alguma coisa. Só afinando. Sabe qual é o bobozinho? Só pra galera ver que você sabe tocar alguma coisa. Aê, rapaz. O que que é isso aí? Não esquece. Bruno Marrone. Bruno Marrone? Vida vazia. Mano, a roupa tá lavando aqui, ó. Já lavamos bastante. Ih, aí, gira, 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 gira. Rapaziada, o Gabriel tá indo embora já. Tá ficando tarde. Eu também já tô guardando as coisas lá. Neguinho, até mais. Bate aqui, vão conseguir bater com a mão. Dessa vez eu não vou tirar o cachimbo da sua moto, tá bom? É, eu já tô meio esperto aqui. Não, tá aqui o cachimbo aqui, ó. É, você viu o trabalho que deu da outra vez, né? Trocou, pelo menos? Hã? Trocou o cachimbo? Não, nego, é que... Então deixa eu puxar de novo. Não deixa eu puxar de novo. Rapaz. Vai, ó, ó. Tá me tocando? Não, tocando eu não tô, né? Que eu tô longe do céu agora. Ah, só outra mão. Outra mão se sobra aí, o seu outro pé vai ver. Fica tirando meu. Liga, liga, liga a braba. Mano, eu gosto, galera. Eu, sério mesmo. Meu pai tá com a minha 150, mas acho que eu vou voltar a andar de 150. É, né? É, acho bom. Agora ele tem que voltar, né? É. O que você acha, Dani? Eu acho que ele tinha que andar... A pé. Um bom tempo, né? Não, é assim, caindo aqui, nem velho tropeza. Nossa, você tá fazendo controle. Ih! Ah, ligou, ligou. Tchau, Gabi. Vamos lá, Gui. Vai lá. Passar por cima de altão, tu, ó. Eu pensei que era só um bração. Ô, meu pezinho aqui, rapaz. Tá tirando, rapaz. Aí, mano, ó, tem pipa até aqui no porta-mão pra soltar depois. Adiós, meu compadre. Adiós. Adiós. Ele gosta de ir de ré. Ah, safadinho. Tô no Gabs. Tem mais, hein? Eu também, rapaz. Vou pegar minhas coisinhas agora, desmontar. Show as que foi bom, só que a gente tem que estender a sopa lá na casa ainda. Ah, ah, você vem cá só pra lavar roupa, Gui. Ah, vem lavar só roupa. Aqui, ó, aí guardamos na arguilha, guardamos umas coisinhas, e agora vem as roupas. Paizinho, tchau. Beijo, não, beijo. Dá um abraço. Pai. Dá um abraço aqui no Gui. Foi gostoso do churrasco, né? Delícia. Se divertir. E, galera, não dá pra gravar, porque tem as músicas que a gente zoa, brinca, tem tudo copyright. Aí eu fui pro meu Instagram, minha mãe pro dela, a gente, meu, brinca, a gente dançou Robocop gay. Nossa, muita coisa. Música antiga, música nova, a gente zoou. Ah, não pode perder a oportunidade enquanto tá a família reunida. Não pode, não pode. Muita gente pode falar assim, ah, mas tão fazendo show. Galera, a gente aqui da casa trabalha tudo junto. O pai, a mãe, tudo trabalha na mesma casa. Então a gente não tem contato com outras pessoas. É só na casa, então é da casa onde eu moro até a casa do pai. As mesmas pessoas, a gente tá sempre junto, então não tem o problema do vírus e tudo mais, tá bom? Então agora vamos pra casa, tem muita roupa pra estender ainda, rapaziada, tem esse vídeo pra editar. Então, pai, beijo. Tchau, tio. Com Deus. Até mais. Ó, vou tentar bater assim, ó. Vamos, bebê. Vamos. Partiu. Vamos de blindão. Então vamos nessa, partiu. Partiu casa. Então vamos ligar o carrão aqui. E vamos pra casa, ó. O pai falou assim, ó, Gui, vai devagar, a gente não vai bater a frente do carro no chão. O que você falou, pai? Eu fui devagar ainda. Eu vi mesmo. O pai fica bravo com eu. Então vamos nessa, rapaziada. Chegamos aqui, galera. Agora vamos estender essas roupas aqui. Que eu acho que vai demorar um pouquinho, porque, mano, é muita roupa. Sério, tava quase sem roupa no guarda-roupa já. Gente, já estendemos todas as roupas lá. Mano, olha isso, rapaziada. Olha isso. O pai pegou hoje a moto, ele deu uma geralzinha, arrumou algumas coisas que tava meio que soltinha, né? Por conta da batida. E ele deu uma ligada nela pra ela dar uma arquitetura na bateria. Então a gente vai ver o que a gente vai fazer com a motinha agora. Tem que ver como que vai fazer essa carinagem, se eu vou trocar, se não vou. Porque, mano, tem muita coisinha aqui pra gente mexer nela. Chegamos em my house. Deixa eu colocar a mochilinha aqui. E agora, ó, eu vou questionar lá nenhuma coisa que o meu quarto virou depois que eu me acidentei. Ô, amor, o nosso quarto parece o quê? Uma farmácia. Uma farmácia bagunçada. É, a gente teve que comprar, eu nunca comprei tanto gás e tanto remédio, tanta coisa na minha vida. Tem mais coisa aqui dentro dessa forma. Isso. Ah, já deu hora de tomar remédio, vamos tomar remédio? Tô tomando uns antibióticos, galera. Meu, é o tomado, há 20 minutos eu tô cansado, quero deitar. Então, eu vou deixar esse vídeo por aqui, só vou tomar remédio pra vocês verem que o bichão é grande. Olha só o tamanho da vitela. Mano, eu nunca tomei remédio tão grande assim, amor. Eu sei. Nossa, e o único jeito de eu ver R3 agora, normal, é desse jeitinho assim, ó. Essa cara de doido. Tadinho. Daqui, bota aí, amor, que eu consigo tomar. Ai, meu joelho. Ai, ela bateu no meu joelho masticado. Acontece. Gostinho de quê? Galera, o gosto de uva passa. Nossa, eu tô do ruim desse remédio, sério. Galera, então, vou ter que deixar esse vídeo por aqui. Eu vou dar uma descansada, a gente vai dar uma arrumada aqui no quarto, antes de tudo. Aí, a gente vai começar a edição, né, meu joelho? Que é a parte mais demorada. Editar, revisar. E amanhã, vou mandar mais um vídeo pra vocês, todo dia, às 10 horas da manhã. E também, é claro, né, meu joelho? Já vou pegar aqui, ó. Já vou ligar a TVzinha. Que hoje, sabe o que eu vou fazer? Vou baixar um filme pra nós. Ó. Oxi. Vou logar aqui na Netflix, ó. Vocês vão ver como que fica. Ó, Netflixzona. Baixar um filmezinho pra gente assistir junto. Eu, você, você e eu. Fazer um love. E... Hoje. Fazer um love e também descansar, né, amor? Porque amanhã, aqui, ó, tem que ir no médico. Amanhã tem que ver os pontos da mão e ver como que vai ficar. Se vai ter que fazer fisioterapia ou não, rapaziada. É isso aí. Então vamos beber. Tchau. Amanhã. Tchau, gente. Até mais um vídeo. Às 10 horas da manhã. Valeu. Falou. Fui. Fui.